Eu queria falar aqui com vocês, olha, no setembro amarelo, mais uma vez, né, a gente sabe que a depressão é um problema terrível e que está cada vez mais sendo desmistificado, né, porque as pessoas estão começando a falar sobre isso, as pessoas estão começando a assumir que tem este problema, a entender que é uma doença, que não é uma fraqueza, é uma doença. Que acomete pessoas de todas as classes, de todas as idades, de todas as profissões, quantos casos de humoristas, aliás, eu estou lembrando aqui de um, não só, a PRC, qual o nome dela? Aquela atriz maravilhosa, esqueci agora o primeiro nome dela, o Whindersson Nunes, recentemente também, né, o rei da internet, fazendo humor, viaja o país fazendo humor, também admitiu que estava sofrendo depressão e muita gente que não quer admitir, não pede ajuda, não conta pra ninguém, sofre sozinho e muitas vezes acaba chegando ao cúmulo, ao ápice do desespero, que é tirar a própria vida. Então, por isso, desde 2015, comemora-se, celebra-se no mês de setembro, o setembro amarelo, que é pra chamar a atenção pra esse problema da depressão, do desespero, né, e... E uma prevenção ao suicídio, basicamente é isso, porque é assustador o número de suicídios que acontecem, a gente nem fica sabendo porque o jornalismo tem uma prática de não anunciar, não divulgar suicídios justamente pra não dar ideia, né, pra não reforçar isso, que é tão negativo. Então, a partir de agora também tem um número que é nacional, a partir de agora, do Centro de Valorização da Vida, o CVV, é o 188. 188, um número pra gente ter na agenda do celular, pra gente, nem que seja pra dar pra um amigo que tá triste, que tá desesperançoso da vida, 188, esse é o novo número nacional, pro país inteiro ele vale. Pra quem quiser conversar, pra quem quiser uma informação, 188, gente, tá triste, não quer contar pra ninguém, liga pro 188. Tem pessoas lá preparadíssimas pra atender ao seu telefonema, pra conversar com você e pra te tirar desse estado de espírito triste e ruim, tá? Então, fica aí o nosso lembrete, eu tô aqui com o girassol, porque o girassol foi o símbolo escolhido pra esse setembro amarelo, então eu fiz questão aqui de ter um girassol pra gente comemorar, tudo amarelo, olha, lindo, né, um amarelo que é uma cor de vida, de sol, que é vida pra gente, né? Então, que a gente esteja atento também, se você não sofre esse problema, esteja atento ao seu redor, veja aquele amigo que não quer sair de casa, que tá sempre pra baixo, conversa com ele, liga pra saber como é que tá, chama pra tomar um sorvete, né? Às vezes, gente, é uma palavra amiga, é uma mão estendida, é um sorriso que muda tudo, tira a pessoa de uma ideia ruim que ela tava. Então, muito importante esse momento da gente parar pra falar desse assunto, pra pensar sobre isso, né? Tive até uma polícia.